Aninha e Danilo estão arrasados com o rapto do tunico. Aninha está desesperada. Danilo faz de tudo para encontrar o tunico e está cada vez mais desconfiado do Sebastião. Danilo pega uma roupinha do tunico e uma da Milady para o Sansão cheirar e tentar encontrá-los. Tio Margarido e o Timóteo vão junto com o Danilo e eles acabam encontrando a Milady. Danilo leva a Milady para Aninha. Aninha fica feliz e diz, cadê o tunico? Danilo diz, bom, a Milady deve ter fugido, mas o cativeiro deve ser lá, perto. Amanhã nós vamos voltar lá e eu vou encontrar o tunico. Aninha diz, eu já decidi, eu vou pagar o resgate. Eu não vou esperar mais nenhum minuto. E eles combinam de se encontrar com o bandido. Danilo diz para o Sebastião que vai junto porque está desconfiado do Sebastião. Sebastião diz, tudo bem. Sebastião, Danilo e o delegado combinam de irem um seguindo o outro. Sebastião diz que vai na frente para dizer que está indo sozinho, vai a pé e explica o local combinado. Danilo e o Terêncio vão para este local, mas o Sebastião diz o lugar errado para o Danilo não vê ele conversando com os bandidos para não desmascará-lo. Danilo e o delegado chegam no local, mas não é o local onde o Sebastião está se encontrando com os bandidos. Sebastião paga o combinado para os bandidos e pega ainda uma parte para ele. Os bandidos soltam o tunico, o Sebastião leva o tunico para Aninha. É uma cena muito emocionante e a Aninha chora muito e fica muito, mas muito feliz ao ter o tunico de volta. Toda mocinha, todos ficam felizes. E mais tarde o Danilo chega e diz que o Sebastião falou o endereço errado só para eles não acharem o lugar. E com certeza ele sumiu com o dinheiro. E o Sebastião desce as escadas e diz que está falando mal de mim, Danilo. E a Aninha diz, Danilo, o tunico está em casa. Danilo corre para ver o tunico, abraça forte o tunico e diz como eu estava preocupado com você. Eu estava muito preocupado com você. Eu queria tanto te encontrar. E o tunico diz, eu também estava com saudades, mas obrigado por ter encontrado a Milady. Danilo abraça forte o tunico e chora, os dois ficam abraçadinhos. A Aninha fica emocionada observando e diz, bom Danilo, agora o tunico precisa descansar e você? Precisa pedir desculpa por ter acusado o Sebastião. Danilo diz, eu pedir desculpas para aquele vigarista? Mas de jeito nenhum. Eu tenho certeza que tem algo de estranho nessa história e eu vou descobrir. O Sebastião não presta, Aninha. Quando que você vai entender isso? Capítulos depois, Danilo consegue desmascarar o Sebastião após conseguir pegar um dos bandidos com a ajuda de um delegado de uma outra cidade. Eles chegam na igreja e desmascaram o Sebastião na frente de todos. Sebastião e Aninha estavam prestes a casar. E o Sebastião sai da igreja, gente, algemado após o Danilo desmascará-lo. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí O Sebastião sai da igreja, gente, algemado após o Danilo desmascará-lo. O Sebastião sai da igreja, gente, algemado após o Danilo desmascará-lo.